Bom pessoal, mais um vídeo rápido aqui no canal só para colocar para vocês mais um upgrade que eu fiz aqui no PC. Agora eu coloquei um SSD do tipo M.2, eu tinha comprado o SSD SATA 3 e aí tinha dado um problema, eu fiz um vídeo na época, eu não consegui arrumar aquele problema, vou deixar até o card aqui em cima se você quiser olhar esse vídeo. E aí eu comprei dois SSDs do modelo M.2 no AliExpress e agora eu acabei de colocar aqui. Aqui para a gente ter uma inicialização mais rápida do PC e também para inicializar os programas de forma mais rápida. Aqui embaixo eu tenho um HD de notebook para estar armazenando os games. Agora o setup está completo, futuramente agora é só colocar uma placa de vídeo realmente decente, que é essa RX 560 e bem fraca. Mas para as minhas atividades aqui que é mais renderização de vídeo, ela funciona bem. Então eu vou jogar na tela aqui onde eu comprei esse SSD, se vocês quiserem estar dando uma olhada. Realmente esse eu indico, é o segundo que eu comprei, como eu falei. Um está no meu notebook, fiz um upgrade no notebook também. E esse aqui, nesse PC aqui, então são dois, eu comprei dois em épocas diferentes, então funciona muito bem. A inicialização está bem rápida e realmente é um SSD que eu indico para você ir, eu consegui um desconto, acabou saindo por R$90,00. O outro, se eu não me engano, saiu por nessa faixa também, R$80,00, R$90,00. Está saindo metade do preço, quando a gente compara aqui com os que estão sendo vendidos aqui no Brasil, que hoje deu uma aumentada no preço de SSD. Esse daqui compensou principalmente porque ele é o modelo M2. Vou jogar na tela aqui para vocês estarem vendo qual o vendedor que eu comprei. Valeu! Pessoal, esse aqui é o site que eu comprei o SSD, essa aqui é a marca. E aqui está no mesmo preço que eu comprei, R$119,00. Só que consegui um desconto, acabou saindo por R$90,00, então um preço bem menor. Ele vem nessa caixinha aqui. Eu coloquei ele no meu notebook, como eu falei. E também coloquei no meu PC. Não tive praticamente nenhum trabalho, funcionou muito bem. E como eu usei dois, não tive problemas, então eu recomendo, caso você queira pegar um SSD M2. Ficou um bom custo-benefício. Eu recomendo também, caso você queira dar uma olhada nas especificações, é interessante para você ver também a velocidade desse SSD. Esse foi o vídeo de hoje, um vídeo rápido só para mostrar para vocês o meu novo upgrade aqui. Valeu, segue o canal. Valeu, fui! Tchau, tchau.